Essas são as piores perks para cada um dos 34 kills do jogo. Eu espero muito que você não esteja usando nenhuma delas. Em sua grande maioria, elas têm um problema sério que é a falta de sinergia e até contradição direta com o poder de cada assassino. A não ser que o seu objetivo seja trollar, eu não recomendaria elas. A fonte dessas informações é do site minhaopinion.com, que é um site especializado em cagar regras. Começando pelo Trapper. Olha, o bichinho já não é um dos melhores kills do jogo. O seu poder de armadilhas, o força a atirar um tempinho para encher uma área de traps. O que, por si só, já faz ele perder uns 3 geradores facinho. Então, uma perk como o Gearhead é quase cômica nele. Ela ativa após você dar o primeiro golpe no sobrevivente, te dando a janela de 30 segundos em que qualquer sobrevivente que acertar um skill check, ele vai aparecer para você por 8 segundos. O problema é que ela ativa no meio da sua perseguição. Talvez nenhum sobrevivente acerte um skill check nesse meio tempo, e se ele acertar, boa parte do corpo dele ainda vai ficar escondido pelo gerador. E se por algum milagre você ainda conseguir ver ele, de que adianta você saber a localização desse brother que está fora da área que você preparou? Ainda mais por cima, enquanto você está perseguindo outro cara. Não faz sentido. Aliás, eu lembrei de outra pior ainda do que essa, bicho. Chamada Grim Embrace. Ela ativa quando você engancha 4 sobreviventes diferentes, bloqueando todos os geradores. O problema é que o Kill Trapper já perde 3 geradores se preparando. E imagina aí, você enganchar 4 sobreviventes diferentes depois disso, bicho. No final do jogo, é loucura. E pior ainda é o caso do Espectro, que tem o poder de ficar invisível e sem raio de terror. Então, colocar a Monitoring Abuse nele é tipo comprar gel para cabelo para o seu tio calvo. Você simplesmente não está ajudando. Essa bendita perk diminui o seu raio de terror em 8 metros quando fora de uma perseguição. E ela vai aumentar um pouquinho o seu campo de visão também. O que logo vai ser removido quando eles adicionarem uma opção de valve nas configurações. Então, só ignore essa parte. Pois é, o Espectro Invisível tem 0 de raio de terror. E como não dá para ficar menos 8 de raio de terror, essa perk não é uma boa escolha não. O que nos leva ao Hillbilly. O Caipira, ele tem uma boa mobilidade e um insta-down nativo. Então, geralmente, eu te diria que uma perk de insta-down para ele não é muito legal. Então, o Rubris, que deixa o sobrevivente exposto por 20 segundos após tomar o stun, ela seria uma perk bem ruim de se utilizar nele. Porém, como nem todo mundo consegue utilizar o seu M2 de forma eficaz, talvez uma perk de exposição nele seja ok. Então, nesse caso, Força Bruta é pior ainda. É a pior perk possível para ele. Zero necessidade de uma perk que te deixa quebrar paletes mais rápido num killer que quebra paletes instantaneamente com a serra. Pois é. Agora, mais interessante ainda é o caso da Nassie, que é um killer tão forte que qualquer perk nela fica no mínimo aceitável, com exceção de Bamboozle. Que, para quem não sabe, essa perk te ajuda a pular paletes mais rápido e fecha elas também. Pois é. O poder da Nassie permite que você atravesse estruturas como uma faca tramontina passa por manteiga. Então, se você está pulando janelas de Nassie, algo deu muito errado no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma lápide. Tinha uma lápide no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Dito isso, o poder do Maias envolve stalkear os sobreviventes para entrar no seu Tier 3 e liberar o seu poder de insta-down. Pular janelas rápido e também dar um hit mais longo. Então, com toda certeza, a pior perk para ele seria Iron Maiden. Essa perk, ela faz o sobrevivente gritar e revelar sua posição por 4 segundos, como também ele fica exposto por 30 segundos após sair do armário. Cara, além de ser situacional demais essa perk, ela ainda é uma perk de insta-down. Coisa que o Maias não precisa, sem contar que ainda por cima, ela é a pior perk de exposed. Até um Bamboozle ou Culp de Grace seriam melhores nele. Ou melhor, Culp de Grace. O pessoal diz que é francês. Enfim. O que me lembra uma coisa interessante. A reggae. Sim, eu sempre esqueço da reggae, bicho. Eu não tô nem dizendo que eu lembrei da perk da reggae. Eu lembrei da reggae. O poder dela é basicamente o do Trapper, só que ela pode se teletransportar para as suas armadilhas. O que permite que ela proteja uma área um pouquinho maior do que o Trapero. Sinceramente, eu tive um pouquinho de dificuldade para pensar numa perk que seja horrível nela. Até o momento que eu lembrei, ou melhor, eu achei uma perk chamada Shattered Hope, que permite destruir um totem e revelar a aura dos sobreviventes que estavam dentro da aura desse boom totem por 8 segundos. Ela seria ótima para counterar o boom totem de cura quando ela era uma perk meta. Mas hoje em dia, quase ninguém usa mais. E se ninguém levar um boom totem para a partida, essa perk é completamente inútil, já que ela só serve para quebrar boom totens. O que me lembra da próxima perk no Doctor. Para quem não sabe, o Doctor tem um blast de energia que é ótimo para localizar os sobreviventes dentro de uma determinada área. Ele tem um counterloop ok com seus choques e uma boa capacidade de rastreio com esse blast que a gente acabou de falar. Então imagine aí utilizar a Horder no Doctor. Uma perk que te dá localização de sobreviventes que estão abrindo um baú ou pegando item. Olha, não só o Doctor já tem uma propriedade de rastreamento legal, e essa perk é a pior perk de rastreio que nós temos. Como também quase ninguém nunca abre baús. E se essa pessoa abre, seria mais produtivo ir atrás de alguém que está ao menos fazendo gem. E falando em contraprodutivo, no caso da Huntress, nós temos várias perks que não seriam tão legais para ela. Pois é, ela é mais lenta que outros killers por ser 4.4, mas ela tem uma boa capacidade de counterloop através dos seus machados. Que podem atingir os sobreviventes até do outro lado do mapa, o que a obriga a ter uma lulabai. Então, geralmente eu penso que perks stealth não funcionam nela, já que por mais que ela fique sem raio de terror, os sobreviventes ainda vão escutar a sua musiquinha, o seu lulabai. Porém, existem perks piores ainda para ela, bicho. Geralmente aquelas que só ativam com o uso do seu ataque básico. Então, perks como Slope Butcher e Franklin's Demise, elas são as piores perks para você colocar na Huntress. Não só você seria obrigado a utilizar o seu ataque básico, que a gente chama de M1, como ainda por cima ela teria quase nenhuma recompensa por isso. Pois é, é melhor utilizar o seu M2 mesmo. O que nos leva ao Bubba, o nosso queridinho canibal fã do Chico Bioca, que pode utilizar o seu poder da serra para derrubar os sobreviventes insta ou para quebrar paletes e paredes insta. Bicho, eu vou juntar ele com o Billy como se fosse um sanduíche de serras para te dizer que a pior perk dos dois é força brutal, que te permite quebrar paletes e chutar geradores mais rápido. Se você pode mindgamesar o sobrevivente e o forçar contra a palete para pegar ele e ainda por cima quebrar a palete, você nunca vai precisar de força brutal. Mesmo que você seja baby, igual eu, e não derrube o sobrevivente. Essa perk é bem ruim, você já vai quebrar a palete rápido independente dela. Mas pior ainda do que isso, é a perk Deathbound no Fred. Bem, ela ativa quando o sobrevivente curar ou levantar outro dentro de um raio de 32 metros do killer. Ela vai fazer o sobrevivente gritar e ficar alheio por 60 segundos, o que seria legal se o poder do Fred já não deixasse todos os sobreviventes dentro do sonho naturalmente alheios. Sem contar que essa é a pior perk das que deixam os sobreviventes em alheio, bicho. Ela é muito situacional mesmo, quase nunca o Fred vai se beneficiar dessa perk. E falando em não se beneficiar, a perk Culpdegra foi bufada, mas ainda assim ela continua sendo a pior perk para a Pig. Já que o poder da Pig é basicamente um ataque bem longo, e que coincidência, bicho. O Culpdegra, ele aumenta o alcance do seu ataque básico. O problema é que ele não consegue deixar mais longo o poder da Pig, que já é longo. Ele só funciona no ataque básico, então seria apenas um desperdício. E contrariando o grande sábio Watts, eu também acho desperdício utilizar essa perk no Demogorgon. Mas talvez a pior perk do Demogerson seja Hex 2 Canplay, do Chucky. Ela só ativa depois de tomar 2 atordoamentos. E no próximo stun, ele vai deixar o sobrevivente cego por 1.5 segundos. Durante a PTB do boneco do Satanás, ela já é provavelmente a pior perk do jogo. Talvez no futuro ela seja modificada e você está confuso agora. Profit, se você está errado, essa é a melhor perk do jogo. E a mais engraçada também. Mas só dela ser um Hex, bicho. Que pode ser removido facilmente e ainda precisar tomar vários stuns para ativar. Coisa que você provavelmente não deveria estar tomando de Demo. Faz ela ficar com muita pouca utilidade além da zoação. O que é super válido. Mas nem tudo na vida é válido, chablauzinho. Como por exemplo, o Fire Up no Clown. Bem, o Clown é um killer de anti-loop famoso por perder geradores rápido. Então geralmente você vai ver ele utilizando uma build focada em atrasar os genes. Dificilmente você veria um Clown com Fire Up, bicho. Que é uma perk que te permite quebrar palets 4% mais rápido por cada gerador que já foi feito. No fim da partida, os genes vão voar e você vai estar quebrando palets 20% mais rápido. O que parece bom. Mas na realidade, não vão ter nenhum palet pra quebrar. E sim vão ter 4 sobreviventes dando te bag na saída. Coisa essa que dificilmente aconteceria com um killer como a Spirit. A não ser que você estivesse utilizando uma perk como o Gear Head. Aí você não tá ajudando. A Spirit, quando está andando pelo seu mundo invertido, ela não consegue fazer leitura de aura. E o Gear Head, ele não só é uma perk de leitura de aura, como é a pior de todas as perks de leitura de aura. Como a gente já comentou com o Trapper. Ela só ativa durante a chase e você ainda não vai conseguir ver os sobreviventes acertando skill check por estarem atrás de um gen e por você estar utilizando seu poder, muito provavelmente. Sem contar com o fato de que a Spirit termina perseguições bem rápido. Então não existe motivo pra ela sair da perseguição e ir atrás de um brother que tá fazendo gen, Deus sabe onde. Pois é, é uma situação ruim, mas a do Legion com histeria é ainda pior. Olha, o poder do Legion é uma frenese onde você consegue deixar várias pessoas em ferida profunda. Após o primeiro hit, você vai ver o batimento dos sobreviventes que estão dentro do seu raio de terror. O problema de histeria é que ela deixa os sobreviventes que estão machucados, alheios. E para sobreviventes alheios, o jogo interpreta como se eles nunca pudessem estar dentro do raio de terror do killer. Então, como geralmente os sobreviventes ficam machucados a partida inteira contra o Legion, o seu poder não ia conseguir detectar quase nenhum deles por causa dessa perk que completamente inutilizou o seu poder. É quase poético, bicho. O que me remete à Praga, a musa dos poeteiros. Parecido ao Legion, como ela é muito boa em deixar todos os sobreviventes quebrados devido ao seu poder de corrupção, Uma perk como Overwhelming Presence, para ela, é loucura. Essa perk vai diminuir a eficiência de itens usados no seu raio de terror. Geralmente atrapalha bastante quem usa kit médicos, mas é aí que tá a ironia, bicho. O poder da Praga já contera naturalmente os kit médicos. Então, nesse caso, a perk seria ainda mais obsoleta do que ela já é. Pior ainda que Slope na Plague. Bicho, Overwhelming Presence na Praga é putaria. Agora, falando em putaria, só me vem um Ghostface na mente. Parem de fazer edits dele sem blusa. Imagina aí, tu tem um killer que tem insta-down de bolso e ainda consegue ficar sem raio de terror utilizando seu poder. Aí lá vai você, todo saruel, e bota nele uma perk que usa o seu raio de terror para impedir os sobreviventes de se curar. Isso aí é Ghostface de caurofobia. Essa perk deixa a cura mais lenta e essas skill checks mais rápidas de quem estiver se curando dentro do seu raio de terror. Aliás, que raio de terror, bicho, se ele é um killer stealth. E pra quem impedir a cura dele se você tem o poder de insta-down? Que é a mesma situação do Oni, que é uma espécie de demônio vampiro que após pegar sangue o suficiente, ele vira um super saiyajin deus que corre rapidão e dá insta-down igualzinho ao Ghost Boy. Só que mais forte, claro. O problema é que geralmente contra o Oni, ninguém vai querer dar hits free ou ficar machucados contra ele. Então, perks como Force Penance não são muito boas nele, já que ela só ativa quando alguém vier tomar um hit de proteção pra ti, ficando quebrado por dois minutos. Mas cara, num pub, é muito raro alguém tancar contra o Oni, dando mais sangue ainda pra ele. Aliás, pensando exatamente nisso, talvez tanatofobia também seja péssima nele, pois ela só é bem eficiente quando todo mundo tá machucado. Porém, contra o Oni, não só eles não querem dar hit free pra ele, como eles vão se curar sempre que possível. Então tá aí, pra você escolher a sua pior perk no Oni, tanatofobia ou Force Penance. Essas duas são bem ruins, igualzinho o Deathslinger de Toque Séptico. Imagina aí, bicho, eu tô fazendo você imaginar demais, eu tô quase o John Lennon. Enfim, imagina aí uma perk que ativa quando o sobrevivente está se curando dentro do seu raio de terror. E essa perk deixa ele ambos cego e exausto, o que é ótimo para counterar o Dead Hard. Mas aí você imagina também que você tá utilizando essa perk no Deathslinger, que já naturalmente countera o Dead Hard com seu arpão. Pois é, sem contar que o DH nem é mais tão meta assim pra você ficar com medinho dele. Então é desperdício total usar Toque Séptico no Deathslinger que já countera o DH naturalmente. Da mesma forma que é desperdício total utilizar Bamboozle no Pyramid Head. Olha, no caso dele, o seu poder não countera o DH tão bem assim. Então até o Toque Séptico seria melhor do que Bamboozle, o que sua loucura. E como você sabe, o Bamboozle faz você pular janelas mais rápido, além de fechar elas também. Bicho, isso seria uma péssima ideia, pois você meio que quer ver o sobrevivente pulando janelas, já que eles ficam presos na animação e é o momento perfeito pra utilizar o seu poder. Bamboozle no cabeça de Potenusa é ideia de Jericho, assim como utilizar uma perk como Fire Up no Blight também é. O Blight é um killer fortíssimo, se usado de forma correta, ele já consegue consistentemente acabar as partidas com vários geradores sobrando. Então aí eu te pergunto, bicho, pra que utilizar nele uma perk que te dá 4% de velocidade pra quebrar pallets, paredes e chutar geradores por cada gerador feito? Não só não é pra você tomar muitos geradores de Blight, como no advento de você tomar, essa perk ainda assim, ela não vai te ajudar, bicho. Já que o Blight já quebra pallet instantaneamente com seu poder. Chega quase a ser uma ofensa isso aí, bicho, mas pior ainda é utilizar Bloodhound nos gêmeos. Essa perk deixa você ver as poças de sangue dos sobreviventes mais claramente, o que poderia ser muito útil para rastreá-los. Isso se naturalmente o Vitinho não só visse as poças mais claras, como ele é quase da altura delas. Então não tem como você se perder utilizando ele e essa perk meio que não faz efeito nenhum. Pois é, quase tão cômico quanto o Trickster de Knockout. Bem, eu não diria que o Trickster é exatamente um killer de Slug. Quer dizer, você pode dar Slug com ele, mas o Knockout, ele só ativa quando você dá ataque básico, o que já é contra-intuitivo no caso de você querer dar Slug de Trickster. Imagina aí, enquanto você tá correndo maluco, tentando dar M1 no pessoal, se eles tiverem DSWF, bicho, o seu esforço draconiano para utilizar essa perk, que não tem sinergia nenhuma com seu poder, ele vai pro ralo. Que é uma situação quase tão complicada quanto o Nemesis de Territorial Imperative. Essa perk tem a incrível capacidade de revelar a posição dos sobreviventes que entraram no porão. Pois é, pra um killer que demora muito pra começar a partida por estar infectando os sobreviventes, existem várias vantagens em utilizar uma perk de leitura de aura. Porém, essa é a pior delas. Pois é, você estaria melhor utilizando perks de antigênio. Aliás, pensando bem, pra qualquer killer, Territorial Imperative é uma perk bem ruim, até pro Cenobita. No caso dele, que é um killer com boa pressão de mapa, dificilmente nós temos perks muito ruins pra ele. Então, talvez Gearhead, que nós já discutimos por ser inconveniente tentar procurar outras auras enquanto dentro de uma Chase, ou até Shadowborn seja uma das piores perks nele. Aliás, essa perk vai ser modificada quando vier o Fove Slider, pois ela só te ajuda a aumentar um pouquinho o campo de visão. Coisa que pra um killer como o Pinhead, você não vai se aproveitar muito bem disso. Da mesma forma que a artista também não se aproveita muito dessa perk. Agora, pior ainda seria ela com Distressing, que aumenta o seu raio de terror e deixa os sobreviventes saberem quando você está vindo bem mais rápido do que antes. Aliás, ela é pior ainda na Sadako e no Alien, que são killers semi-stealth. Colocar uma perk que diminui o raio de terror neles talvez seria uma boa ideia. Agora, uma perk que só aumenta o seu raio de terror em killers que são semi-stealth e só parece uma piada de mau gosto. Da mesma forma que Monitoring Abuse é uma piada muito ruim na Draga. Bem, você pode utilizar ela pra pegar uns sobreviventes desprevenidos, mas Tinkerer já é muito melhor do que ela pra fazer isso. E ainda por cima, você vai defender os geradores. Porém, fica pior ainda quando você lembra que no Nightfall, a Draga já fica sem raio de terror. Ela fica indetectável, então uma perk que diminui um pouquinho o seu raio de terror é redundante, bicho. E eu não sei se vocês sabem, mas o Asker é um dos killers com o maior raio de terror do jogo. Então, novamente, Distressing que aumenta o seu raio de terror, pra ele, é uma péssima ideia. Os sobreviventes vão saber que ele tá chegando com semanas de antecedência, bicho. É uma má ideia. Igualzinho utilizar a Força Brutal no Cavaleiro, que pode só deixar um bot lá, quebrando a pallet e meter o pé. Força Brutal, na real, faria ele demorar mais tempo ainda pra quebrar a pallet do que se ele só colocasse um bot lá. Loucura. E mais loucura ainda é utilizar a Adriana Emai em 2023. Pior ainda seria utilizar ela com Hangman's Trick, que na real é uma perk que é ruim em qualquer killer. Ela te permite saber quando o sobrevivente está sabotando um gancho, coisa que você provavelmente já vai ver naturalmente. Além dela também revelar a aura de sobreviventes que passam perto de ganchos do Tormento. Muito situacional, com pouca recompensa. E a Adriana precisa de muito mais do que isso para ser jogável. Como um forte antigen, por exemplo. Mas acredite em mim, ainda existem combinações piores que essa. Como a singularidade com Spirit Fury ou Enduring. Ou pior ainda, ela com Rubris. Bicho, deixa eu só explicar. O poder de Overclock da Singoo, ela te permite não só atravessar a pallet sem tomar stun, como também quebrar elas após o sobrevivente derrubar a pallet em você. O problema é que Enduring e Spirit Fury tem o mesmo efeito, só que mais fraco do que isso. O Enduring, ele te faz se recuperar de stun mais rápido. E o Spirit Fury quebra a pallet que tentou te atordoar. Mas só após você quebrar três delas antes. O que soa ruim. Mas é se eu te disser que tem uma perk que é pior ainda nela. Uma perk chamada Rubris. Essa perk, ela deixa o sobrevivente exposto por 20 segundos após ele te stunar. O problema é que se você tiver de Overclock, você não toma stun. Não vai contar como stun se o sobrevivente derrubar a pallet em você e ele não vai ficar exposto e você não vai dar insta-down nele. Então, pra que utilizar essa perk na Singoo? Não faz o menor sentido. Pois é, isso aí soa muito ruim. Mas não é tão ruim ainda quanto utilizar a Shadowborn no Chucky. Não só essa perk não funciona pra fazer a única coisa que ela faz, que é aumentar o seu campo de visão, como não tem a menor necessidade de aumentar o FOV do killer que tem o melhor campo de visão do jogo. Pois é, é cada ironia em cima de ironia que é loucura. Bem, eu sei, eu sei. Algumas dessas pricks, elas podem até não ser eficientes, mas elas são muito divertidas. Então, talvez, eu traga as mais divertidas de cada killer em 2025. O que acham? E falando em 2025, existem alguns killers insanos que têm uma boa probabilidade de virem pro DBD num futuro não tão próximo assim, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.